É legal se surpreender, porque a galera entra assim, você não conhece, né? E de repente solta uma voz, cara. Acho que esse que é o grande lance também. Oi, boa noite. Eu sou a Vivian Vigilato, eu tenho 34 anos. A música me levou para muitos lugares desse nosso Brasil, inclusive para fora, para cantar para a comunidade brasileira fora daqui. Estou muito nervosa, mas vou fingir, sei lá, que estou varrendo a sala de casa para ver se espanta esse nervoso. Canta comigo! 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 Estou todo arrepiado, velho. Canta comigo! E aí E aí Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo! E aí Canta comigo! 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 Canta! Canta comigo! Canta! Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo!